Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Gente, videozinho diferente aqui no canal, gente. Vídeo de perfumes pra formatura, casamentos, batizados pro dia, gente. A Rafaela Lúcia, um beijo pra ti, meu amor, me pediu pra trazer um vídeo, né, sobre perfumes nacionais pra formatura. Então eu separei, né, como formatura e casamento são ocasiões bem especiais, que pedem, né, perfumes um pouco mais elegantes e tudo mais. Eu separei pro dia e pra noite. São apenas referências, não significa que tu não possa usar pro dia e pra noite, vice-versa, ou que tu não possa usar o teu perfume favorito da vida, porque, teoricamente, ele não é um perfume elegante. Gente, vocês têm que usar o que vocês se sentem bem. Aquilo que marca vocês. É uma ocasião que vai marcar a tua vida. Então, usem o que faz vocês felizes. Isso são só referências, tá, gente? Os que eu acho que são os mais elegantes pro dia e tudo mais, vou trazer o vídeo com os mais elegantes pra noite, mas são apenas referências, tá bom? Vou começar, porque tem muito perfume aqui, gente. Tem baratinho, tem um pouco mais carinho, tem inspirado, tem nacional, tem natura, tem boticário, tem de tudo aqui, gente. Então, vamos lá. Vou começar por um baratinho da Avon, descontinuado, mas que volta e meia aparece no site, também tu encontra no Mercado Livre, que é o Luminata, gente. Gente, perfume aí coringa, é um floral delicioso, extremamente elegante. Delicioso, gente. É um floralzão mesmo, pra quem gosta de perfumes florais frescos aí. Pode se jogar sem medo, é um perfume delicioso. Se tu não encontrar na Avon, tu encontra no Mercado Livre. Avon, temos parceria com a Ana, inclusive tá rolando um cupom especial aí na tua primeira compra aí, Black Friday chegando. Então, vou deixar tudo aqui no box de informações pra vocês, os links, tanto Natura quanto a Avon, e os cupons de desconto pra vocês, porque a Avon tá dando 20% de desconto. Então, aproveita aí, que tem lançamentos também aí na Avon, então a gente ama. Outro maravilhoso nacional, Jequiti, gente, extremamente elegante, maravilhoso mesmo, é o Eliana Cristal. Na minha pele sobressai um frutado, mas não deixa de ser um perfume super elegante e super elogiado. Tem vídeo dele no canal, vou tentar deixar os vídeos que tem no canal aqui linkado pra vocês. Se eu não conseguir deixar nos cards, porque tem um limite de cards por vídeo, eu deixo no final do vídeo, tá bom? Gente, delicioso, delicioso mesmo, vale muito a pena. Olha, um inspirado muito barato e maravilhoso pra qualquer ocasião, não só pro dia, mas assim, perfeito, gente. Inclusive pra festas, acho que ele tem um cheiro bem festivo. É um inspirado no Chuchu Vip Rosé da Fioruti, que é o Nui Rosé, gente. Muito barato, tu encontra facilmente, tanto internet quanto o Renner, Riachuelo, até farmácias. E assim, ele não é 100% similar, mas é uma delícia, tem uma ótima fixação na minha pele. É um perfumão, gente, extremamente elegante. Delicioso, aquele perfume coringa que entra e sai de qualquer ocasião, não vai ter erro com ele, jamais. Um perfume maravilhoso. Gente, esse aqui é um inspirado que eu tenho também, eu não conheço o original, mas tenho certeza que ele é bem parecido. Porque dizem que o Ana Furtado é muito parecido com ele também. E o Ana Furtado eu considero um perfume mais suave. Esse é um perfume que ele projeta e fixa mais também, daria pra noite. Mas eu escolhi pro dia pela fragrância. Eu acho a fragrância delicada, apesar dele projetar muito. É um inspirado no Miss Dior Cherie, da Thier Perfumes. Sempre deixo o site da Thier aqui no box de informações também. Tá rolando Black Friday por lá também, então fica de olho, gente. São 120ml de perfume, produto artesanal maravilhoso. Feito com todo amor da Rê. Quem conhece a Rê sabe o quanto ela é maravilhosa. E, gente, perfeição de perfume. Perfeição de perfume mesmo. Quem gosta do Ana Furtado e que eu gostaria que ele projetasse mais a pele, eles que ele fixam bem, projetam bem na minha, entanto. Mas esse aqui, perfeição, gente. Divino mesmo. Pode ser outro inspirado no Miss Dior Cherie, pode ser o Miss Dior Cherie também. Essa é uma referência, é o que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês, né, gente. Vamos falar de Natura. Como não falar de Natura e falar em perfume elegante e não falar de essencial? Vou falar do tradicional, mas assim... É um dos que eu mais gosto. Desses que eu vou mostrar pra vocês, gente. É um perfume extremamente delicado, mas gostoso, elegante. Tem aquela pegada de festa também, ser festivo, de formatura, de casamento, de elegância. E delicado ao mesmo tempo, sabe? É um perfume maravilhoso. Já falei de todos os meus essenciais aqui, então não vou me prolongar. Não teria como falar dele e não falar do exclusivo floral. E muito menos não trazer o exclusivo também pra cá. Porque são três perfumes extremamente elegantes. Principalmente pro dia, tá, gente? Todos eles podem ser usados durante a noite, mas... Principalmente o essencial tradicional e o exclusivo floral casam muito bem com o dia. Já o exclusivo, ele casa bem com qualquer situação, gente. Ele é um pouco mais intenso. Eu acho ele bem parecido com o floral, porém o floral é um pouco mais adocicado. E um pouco mais delicado. Mas assim, os três são perfeitos pra esse tipo de ocasião, gente. Não tem como não falar sobre eles. Natura, vocês sabem, né? Que temos parceria, que tem cupom de desconto pra vocês. Que vocês ganham desconto. Ajudam o canal, ajudam a nossa parceira ainda. Sai com o seu descontinho garantido, né? Então, aqui embaixo no box de informações, como sempre, link. Cupom de desconto e tudo mais pra vocês. Todas as informações sempre pra vocês. Agora eu vou falar de outro inspirado que eu não conheço original. Mas eu sou completamente apaixonada nessa fragrância desde que ela chegou pra mim. Foi a Raquel que me enviou. Vou falar de um inspirado no Cloé, da Renes Fragrance, gente. Sempre deixo também no box de informações os contatos da Renes, da Raquel e tudo mais, gente. Que floral perfeito. Delicado, aquele cheiro de rosa, sabe? Aquele cheiro delicado, aquele cheiro feminino. Extremamente feminino. É esse perfume. Se é esse tipo de fragrância que tu procura, eu não acho nada doce nele. Pra quem não gosta de perfumes doces, tá? Não sinto nada doce nele. Ele é simplesmente extremamente... É a cara da feminilidade, gente. A cara. Perfeição. Tem um vídeo onde eu falo também só dos perfumes da Renes. Sobre o que eu achei dos três que eu recebi da Raquel. E eu simplesmente fiquei apaixonada no Cloé, da Renes. Não tem como. Não tem como, tá, gente? Outro que é elegância pura. Tanto pra formatura, casamento, batizado. Pro tipo de festas e eventos que tu quer ir durante o dia. Gente, eu acho esse um dos perfumes mais elegantes de O Boticário. É um dos meus favoritos. E é um perfume muito elogiado. É o glamour tradicional. Simplesmente perfeito. Eu não vivo sem esse perfume. É um perfume que eu conheci o ano passado. E que eu pensei assim, como eu não conhecia ele antes? Já foi reformulado. Não conhecia a versão antiga. Mas ele fixa pra mais de dez horas na minha pele. Ele projeta muito. Então eu não acho que ele deixa a desejar nem um pouquinho. Lógico que pra quem conhecia uma versão mais bomba. Fica um pouco decepcionado. Mas assim. Não tenha do que me queixar dele. É um perfume que é extremamente maravilhoso. Tem um vídeo dele. E do Glamour Just Shine aqui no canal. Pra quem quiser dar uma olhadinha. E eu simplesmente acho ele perfeito. Um da TB Cosméticos, gente. Super elegante. Versátil. E assim. Se no dia que tu for. Na tua formatura. No teu casamento. Ou onde for. No evento que tu for. Se estiver muito quente. Tu pensar assim. Ju, socorro. Essa é uma opção pra ti. Tô falando do verão. Da linha 4 sações da TB Cosméticos. Inspirado no CK1 Gold. Gente. Perfeição. Tu pode usar ele. Como pode usar o original. Como pode usar outro inspirado nele. Né, gente. Essa é a versão que eu tenho. Eu simplesmente fiquei apaixonada. Eu não conheço a versão original. E eu fiquei encantada. Tanto que eu falei pra Fábio assim. Fábio, meu Deus. Vou morrer. Usei ele. Inclusive essa semana, gente. Porque tava muito quente. E ele ajuda muito. A dar uma refrescada. E sem perder aquela elegância. Ele tanto é feminino. Como masculino. Mas eu acho que ele tem um toque de feminilidade também. Porque ele é uma fragrância delicada. Mas que projeta muito bem. Muito gostoso. De verdade, gente. Amo de paixão. Um da Rino De que eu tenho aqui. Esse também pode ser usado durante a noite. Durante o dia. Tu pode dar uma reduzida nas banhefadas. Mas é um perfume extremamente elegante. É um floral adocicado. Deslumbrante, gente. É o Grace La Rose Sublime. Acho que todo mundo já ouviu falar dele. Muita gente já conhece. É um perfume de poucas borrifadas. É um perfume que fixa e projeta loucamente. Muita gente compara o Lanouie Tressor. Não acho que ele seja um inspirado. Porque eu não sinto aquele lado intenso. Aquele lado de incenso. Que eu sinto no Lanouie. Não sinto essa pegada. Eu sinto só a parte floral. Então eu acho que ele é bem diferente. Do Lanouie Tressor. Gente, eu tenho o Lanouie aqui. Eu gosto muito dele. Mas o Grace eu acho mais versátil do que o Lanouie. Outro aqui, gente. Inspirado. Maravilhoso. Eu não conheço o original. Mas eu gosto muito dessa fragrância. Já senti a fragrância também da nuância. Eu tinha o hidratante dele. E o cheiro é o mesmo. Então eu acredito que sim. Eles sejam muito parecidos. Para eles serem tão parecidos entre eles. É porque alguma coisa eles têm em comum com o original. O meu é da Tipos. E ele é inspirado no Coco Mademoselle. Vocês sabem que eu arranco os números. Não me lembro o número, gente. Sempre digo para vocês que eu compro Tipos no Mercado Livre. Que saem muito mais em conta. Esse perfume é simplesmente divino. É uma elegância em perfume, gente. Inclusive faz tempo que eu não uso ele. Estou precisando botar ele para jogo de novo. Porque ele é simplesmente sensacional, gente. Super elegante. Delicado. Um floral levemente atalcado. E perfeito, gente. Perfeito demais. Vale muito, muito, muito a pena. Ele fixa muito bem na minha pele. Projeta suavemente, delicadamente. Aquela aura gostosa de sentir, sabe? Amo. Outro inspirado que eu tenho aqui. Inspirado aí, né? Num perfume... Mega elegante. Que no momento eu esqueci o nome. Ai, gente. Vocês acreditam que eu esqueci o nome? Gente, deu um branco, mas lembrei. No Dolce & Gabbana deu um ano. Gente do céu. Também não conheço, mas já ouvi falar que ele é muito similar. E que ele é maravilhoso. Estou falando do Monterey da Parfumarie. Pensa num perfume, assim, extremamente elegante. Tem uma boa fixação na minha pele. Uma projeção moderada. Delicioso, gente. Delicioso mesmo. Tem uma pegada muito gostosa. Tem uma pegada adocicada também. Não é um perfume que vai agradar a todo mundo, tá? Já adianto. E assim, apaixonada nele, gente. Apaixonada mesmo. Preciso usar mais ele. Confesso que eu tenho dó. Mas, é um perfumão. Perfumão mesmo. Muito gostoso. Deslumbrante, assim. Delicioso. Perfume da Avon, gente. Claro que tem Avon aqui, gente. Como não teria, né? Gente, eu acho esse perfume muito elegante. Ele tem uma pegada sensual também. Mas, ele é um perfume que ele não projeta loucamente. Então, eu acho que dá pra usar ele durante o dia. Pra quem gosta de perfumes mais adocicados. Mais nessa vibe doce, sensual. Aí, eu acho que ele fica perfeito pro dia. Estou falando do Imari Corset. Tem vídeo dele. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Acho que tem sim aqui no canal, gente. Nem me lembro mais. Pra vocês verem, né? É um perfume, assim. Que eu sou apaixonada também. Preciso voltar a usar ele. Ele é muito gostoso, gente. Muito gostoso. A fixação e a projeção dele não é tantas na minha pele. Mas, é um perfume divino, gente. Até já comparei ele com outros perfumes aí. Quem quiser dar uma olhadinha no vídeo sobre ele. Vai lá dar uma olhadinha. Outro inspirado da TB Cosméticos também, gente. Eu tenho um da Parfumarie. Serve pros dois. Os dois são maravilhosos. Mas, esse aqui é o inspirado no Love Clued da TB Cosméticos. Eu tenho o Saragossa também da Parfumarie. A única diferença que eu sinto é que ele projeta mais. O da Parfumarie, tá, gente? Mas, eu acho que pra eu te usar durante o dia. O da TB vai ficar mais... Porque ele projeta bastante. Mas, mais delicadamente, tá? O da Parfumarie é mais bombinha. É aquele... Ai, gente. É aquele floral atalcado. Zero açúcar também. Perfeito. Muito cara de princesa. Muito cara de festa de 15 anos. De evento. De formatura. De casamento. Eu acho ele simplesmente perfeito. Ai, como esse perfume é delicioso, gente. Vocês não têm noção. Mas, tem que gostar de perfumes nessa vibe. Atalcadas e sem açúcar, tá, gente? Pra quem gosta de perfumes doces, talvez não vá se agradar dele. Outro de O Boticário, gente. Que eu fiquei completamente apaixonada desde que eu conheci ele. Eu trouxe ele pra minha coleção enlouquecidamente. Esperei ele sair numa promoção louca no Mercado Livre. É o Lili Absolu. Também dá pra noite. Mas, eu acho que a projeção dele é moderada. Então, ele não incomoda durante o dia. É um perfume extremamente elegante. Tem vídeo dele no canal. É um floral adocicado. Ele tem uma saída que me lembra cheiro de manga. Mas, é só na saída. Depois, ele fica assim. Um floral divino. Fixa muito bem na minha pele. É contraditório, como todos os de Boticário. Depende de pele pra pele, né, gente? Mas, eu amo esse perfume. Demais. E eu acho que ele é super, super elegante. Então, dá pra te usar assim durante o dia. É um perfumão divino, gente. Por último, mas não menos importante. Outro da Natura, que é bem pra momentos especiais, na minha opinião. É um perfume que eu usei na virada de ano. Na verdade, no primeiro dia do ano. Ele é radiante como nome. É o Luna Radiante, gente. Ele tem aquela pegada de festa. Aquela pegada especial. Ele é uma vez. Uma escrita me disse que ele é um perfume especial. E isso nunca saiu da minha cabeça. Realmente, ele é um perfume especial. Um perfume maravilhoso. Um perfume divino. Um perfume festivo. Então, pra qualquer uma dessas ocasiões, ele fica perfeito, gente. E são essas as opções que eu trouxe pra vocês durante o dia. Lógico que teria mais, gente. Mas, eu trouxe as que eu acho mais elegantes mesmo. Mais nessa vibe de festas, de eventos, casamentos, formaturas. Essas coisas, tá, gente? Eu espero de coração que vocês tenham gostado das minhas escolhas. Me contem quais seriam as de vocês aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? Se vocês gostaram, não deixem de deixar um joinha no vídeo pra mim. E obrigada por assistirem até o final. Um beijão pra vocês, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.